Fazer compras no Sobo Plaza Shopping é ótimo. Inaugurou há um mês aqui na região da Liberdade. É muito grande, tem 130 lojas. E eu digo que é muito gostoso, porque fora ter uma opção muito grande de lojas, tem ar-condicionado, é tudo fresquinho aqui, né? Tudo fresquinho, facilidade. Facilidade. Escada rolante, elevador. Tem também. Então você vem e faz as compras com facilidade. Tem segurança 24 horas também. Eu quero chamar a atenção pra você que está querendo ter um negócio próprio. Eles ainda aqui têm algumas unidades pra locação. Então não é nenhum bicho de sete cabeças, não. A partir de quantos metros quadrados? Nove metros quadrados. Tem que tirar essa fama de alugar uma loja e ter um bicho de sete cabeças. Não é nada, né? Vem pra cá que a gente explica direitinho. A partir de nove metros quadrados, tem preços a partir também de 700 reais por mês a locação. Já com chave, com porta, tudo direitinho a loja, né? E com segurança 24 horas, com praça de alimentação, quer dizer, é um bom negócio. Tem entrada pela Galvão Bueno, tem entrada pela Avenida Liberdade. Então o fluxo de pessoas que passa por aqui é muito grande. Então não perca tempo, não. Você que tem um negócio próprio ou queira abrir um, passe por aqui, pegue as informações. Tenho certeza que você vai gostar. De segunda a sábado, das nove às oito, domingo das dez até às oito. Na rua Galvão Bueno, número 40. E como eu te falei, tem entrada pela Avenida Liberdade, número 363. Tem esse instrumento conveniado também. Fica pertinho do metrô Liberdade. Do lado do metrô Liberdade. O telefone qual é? 279-3604 e o 277-6650. Sobo Plaza Shopping, uma excelente oportunidade de negócio pra você.